Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje eu vim dar uma dica aqui super rápida Algumas meninas já me perguntaram como eu faço pra poder ir pra academia sem amassar o cabelo e ter um bom day-up Já que eu vou pra academia todos os dias, então geralmente eu uso essa putinha, essa xuxinha, assim Ou dessas aqui, que não tem aquele ferrinho que prende geralmente o cabelo e que acaba quebrando Então geralmente eu uso duas assim, mais folgadas, pra poder tá amarrando o cabelo Então eu pego e dou só uma volta E é assim que eu vou pra academia com o cabelo bem folgadinho Então agora eu vou pra academia e daqui a algumas horas eu volto e mostro o meu cabelo, como ele ficou depois de muita malhação Voltei e já voltei com o meu day after Ontem não deu pra eu gravar, então aqui está o meu day after Vocês podem reparar que o cabelo não amassou Já tem um bom tempo que eu tirei meu cabelo da touca, mais ou menos umas 6, 7 horas E meu cabelo tá aqui, ó, intacto Tá lindinho Então é isso, meu day after Vocês podem ver que meu cabelo não tá marcado nem nada, tá bem bonito ainda Então assim, o meu cabelo, como ele tá neste comprimento Eu ainda consigo amarrar ele com uma putinha mais folgada e tal Consigo tirar e não amassar o cabelo Mas se você tiver um cabelo menor que o meu, você pode estar usando uma bandana No caso vai ficar mais marcada essa parte aqui, né Mas aí no caso você usa o mesmo jeito, né, uma bandana mais folgada Pra tentar não marcar tanto o cabelo Agora se você tiver o cabelo mais comprido, que com uma só ele não segura porque já tá mais pesado e tal Você pode estar fazendo ou uma trança ou então um coque bem folgado, que também resolve Você pode ir só juntando assim o cabelo ali, né, e tentando fazer e dando aquelas voltinhas Aí vocês podem colocar com grampo Coloca com grampo e vai Só que você faz mais bonitinho Aí você pode ir, tipo, juntando o cabelo Aí você vai virando assim, ó Meu cabelo não dá pra fazer um coque, né, direitinho E aí você pode ir colocando os grampos aqui Provavelmente vai usar muito grampo porque o cabelo vai ser pesado, ainda precisa de mais Ah, e no caso, se você usar a trança, você pode também, depois, fazer uma trança folgada E depois você também pode tentar, né, enrolar e fazer um cocó Então a dica é essa, sempre usar alguma coisa folgada Tentar não marcar o cabelo Não prender muito porque senão vai acabar marcando E é sempre bom ir pra cadeirinha com o cabelo preso Não vá com o cabelo solto Porque o seu cabelo solto, tendo mais contato com o suor, ele vai dar mais frizz E eu acredito que não seja isso que você quer Então vá com o cabelo preso, né, usa essa dica de usar sempre mais folgadinho que dá certo E uma coisa que é na hora de sair, você seca, é isso que eu faço, né Seco o suor com o ardenapo, né, aqui na nuca principalmente E vou secando E saio da academia Geralmente como lá fora já tá mais friozinho, porque eu vou sempre à noite Então assim, o primeiro ventinho já dá uma amenizada no suor E aí é quando eu solto o cabelo Então eu saio da academia e já solto o cabelo pra não marcar E é isso que eu faço Quando eu chego em casa, eu coloco aquela minha touca de cetim e vou tomar banho Depois eu vou, tiro novamente, vou fazer o que eu tenho pra fazer E na hora de dormir eu coloco a touca de novo Ou então eu coloco um tecido de cetim também na mufada Caso eu não queira dormir com a cabeça abafada, tiver muito calor, né E eu acabo colocando também pra não aumentar o frizz, não aumentar o atrito Desmanchando os cachinhos E eu tenho menos day after Então meninos e meninos, essa é a minha dica Espero muito que vocês tenham gostado Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários E eu acho que é isso Então se vocês tiverem gostado, me dê um joinha Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito Me segue também lá no Instagram E é isso Beijo e até a próxima Tchau Tchau